Vamos mudar de assunto aqui pra falar de outra perturbação que tem os moradores de Curitiba, no caso, com barulho alto e, enfim, várias reclamações em sequência aí sobre barulho na cidade, som fora de hora. Tem ouvinte na live que já entrou nessa conversa com a gente, inclusive estamos perguntando no YouTube, né, se você que tá na audiência se sente incomodado com essa questão do barulho, perturbação, do sossego na capital. Entra lá em Jovem Pan Grupo RIC e participa, porque agora o assunto é o seguinte, são moradores que estão bastante indignados, formaram um grupo pra pressionar autoridades em respostas em relação a essa questão da perturbação do sossego e barulho alto na capital e ontem foram coletar assinaturas de um abaixo assinado no centro histórico de Curitiba, mas foram de um jeito inusitado, foram de pijama e pantufinha pro centro, pro largo da ordem lá, pra demonstrar insatisfação e cobrar que a polícia militar possa multar, quem cruzar o limite ali e começar com barulho alto. Quem vai contar pra gente os detalhes dessa manifestação aí é o repórter Pedro Thalim. Pedro, bom dia pra você. Bom dia, Rafaela, bom dia Camila e todos que estão nos acompanhando. Foi um manifesto bem-humorado que chamou a atenção de quem passou pela Praça Garibaldi no Largo da Ordem ontem à tarde, porque o grupo usava pijamas. Como você disse, o objetivo do grupo de moradores é promover um abaixo assinado para que a PM possa multar em caso de perturbação do sossego. O protesto aconteceu na data que marca o Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído. A representante do Conselho de Segurança do São Francisco, Ana Kiekubuchi, disse que o objetivo não é fechar bares, mas sim estabelecer uma convivência pacífica entre moradores e comerciantes. Vamos ouvir. Foi uma ação pacífica de conscientização sobre... porque é o Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído. Nós somos todos do movimento contra a perturbação do sossego. Está fazendo um ano o movimento agora. Então a gente queria que as pessoas tivessem consciência do quanto o barulho incomoda, quanto o ruído faz mal. Hoje há muitas pessoas que não conseguem dormir. Nós não somos contra bares, contra festas, contra eventos, porque nós somos pela livre iniciativa. Nós defendemos isso. Mas que cada lugar tenha isolamento acústico, banheiros, tudo o que for necessário para receber o seu cliente. Queremos que os alvarás sejam dados para, sim, mais conscientes. Que a Prefeitura tenha consciência de tudo isso, desses alvarás que são dados. E queremos um convívio pacífico entre moradores e comerciantes desse setor. A mobilização teve apoio da Polícia Militar, porque os casos de perturbação de sossego correspondem ao maior número de atendimentos das equipes policiais. A PM orienta que é importante que a população continue denunciando esses casos pelo 190 para receber atendimento da PM. Volto com vocês no estúdio. Pois é, Pedro, é o seguinte, né? A questão aí da data, o pessoal, quem tá na live viu lá, o pessoal de pijama, até de pijama de jacaré, assim, tipo aquele de neném tipo top, assim, pijaminha de jacaré de pontufinha. Pedindo e coletando assinaturas da população. Por quê? Porque, inclusive, as infrações, as reclamações que pingam na central, né, 156, 90, em relação à perturbação de sossego, lideram no final de semana as reclamações registradas no Estado. E a Polícia Militar não pode multar. O que que acontece? Tem que repassar para o 156, que repassa para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente tem expediente de repartição pública. E aí diz assim, não, você registra a reclamação que eles vão fazer, então, uma inspeção de surpresa direcionada naquele local. Só que, por exemplo, muitas vezes o local é um bar que funciona de madrugada, que passa do limite, né, que cruza ali a autorização ou o varado de funcionamento ou os decibéis que tem autorização para funcionar. E aí você fica dependendo da sorte de você ter a sua reclamação atendida por aquela operação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que normalmente vai verificar os locais no final de semana, mas em horário diurno, né, então, acaba que fica um problema sem solução. E a Polícia Militar não tem autorização para multar. Esses organizadores do movimento aí que foram, enfim, para o centro de Curitiba pedir as autorizações, têm uma ideia de abraçar um projeto que já está tramitando a Assembleia Legislativa, exatamente para que a população tenha esse controle por parte da Polícia Militar. A polícia possa chegar, multar e tchau. O que a polícia faz normalmente quando chega num lugar que tem barulho alto, né? Ela fecha o estabelecimento no momento, se você que está fazendo a reclamação, prestar uma queixa oficialmente. Mas ela fecha, só que se a polícia sair uma hora depois, o ser humano resolver abrir o bar de novo, abrir o lugar de novo, ele abre, tem que chamar de novo para fechar. Ou no dia seguinte, se ele resolver abrir. E aí você vai ter que acabar tendo uma audiência com o dono daquele bar ou de estabelecimento, se for o seu vizinho, para resolver a situação. Então é um problema simples, que tem uma solução muito complexa, uma multa pesando no bolso com a constatação de um policial militar. Eles entendem que poderia ser uma solução simples, rápida, como funciona, por exemplo, na questão do trânsito, Camila. É, mas esse tipo de fiscalização demanda sempre também de equipamentos, né, Rafa? Você falou ali sobre a questão dos decibéis. É preciso comprovar que, de fato, está acima do volume permitido, para aquele horário, naquele ponto. E muitas vezes as equipes que fazem essa patrulha nem sempre, né, tem ali esse equipamento em mãos. É a mesma coisa que acontece quando a gente fala, por exemplo, da fiscalização sobre o isofilme dos carros, né, é ilegal. Muitas vezes as pessoas param ali em blitz com um nível bem acima daquele que é permitido pela lei, mas nem sempre a equipe que está ali fazendo aquela abordagem tem esse equipamento para fazer essa medição. Ainda assim, a denúncia é importante. A polícia vai até lá, faz pelo menos aquele alerta inicial para que eles reduzam o som. O problema é que ali naquele centro histórico, naquela região, a gente sabe que isso avança ali pela madrugada dentro e muitas pessoas, né, residem naquela região. E justamente por a gente estar falando do centro histórico, esses prédios geralmente não têm um isolamento acústico, né, janelas que são adaptadas, como a gente vê hoje, em construções mais novas, né. Eu sei porque eu morei lá em Maringá, na 376, que é a Avenida Colombo, cruza ali a cidade. É uma rodovia, no final das contas. E eu descobri que eu era uma pessoa que valorizava muito o silêncio durante essa experiência, porque era absolutamente impossível você ter ali realmente um silêncio absoluto por um período maior do que cinco minutos. É, então, os moradores da Trajano Reis, os idosos velhinhos que moram na Trajano Reis, com certeza tem essa percepção também, né, a respeito do controle. Não é que tem que tirar, mas talvez verificar como é que está o funcionamento ali. É outra área da capital. A gente teve um avanço no centro da cidade, em toda a capital, na verdade, com a Câmara de Vereadores, aprovando que aquela história, por exemplo, o estacionamento tem lá um alarme, aí desperta o alarme no final de semana, né, ninguém está lá para desligar. Então, assim, tem uma regra que dizia que se ele tocasse 15 minutos continuamente alto, poderia, a partir de algum registro, ter uma sanção, uma penalidade. Aí, o que faziam os donos? Colocavam aquele intermitente, né, que fazia o intervalo. Então, a Câmara ajustou a legislação para isso. Mas você pode participar, inclusive, lá no YouTube, deixando o seu relato sobre essa questão, porque aqui em Curitiba não tem escapatória, né, em alguns locais, por exemplo, de fato, se torna um problema e não é à toa que lidera, por exemplo, o número de reclamações e ligações aos fins de semana. Quem é vizinho de um bar barulhento, quem é vizinho de um café barulhento ou de um lugar onde, eventualmente, tem problemas, como a questão do estacionamento que a gente mencionou aqui, sabe que se sente um pouco rendido, né, porque consegue registrar a reclamação. Mas e a solução do problema? Será que vem? É, mas dá para fazer uma adaptação. No Leblon, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem ruas ali que são de bares muito conhecidas, mas que também são residenciais, são prédios ali residenciais, né, em que esses bares ficam no piso térreo e você pode passar de bar em bar que você não vai encontrar nenhum com uma música muito alta, justamente porque para se manterem ali, eles têm que se enquadrar nessa regra para respeitar os moradores que vivem ali há muito tempo naqueles prédios, né. E só para complementar, para finalizar, Rafa, me chamou a atenção que eles fizeram essa manifestação justamente no Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído, de uma data que, inclusive, eu não sabia que existia, mas existe, foi usada aí como gancho para que essas pessoas fizessem essa reivindicação às autoridades, né. É isso, vale dizer também isso aqui, daqui a pouco a gente vai trazer informações, porque o problema, pelo visto, que se estende lá em Londrina, estão a prefeitura que quer fechar os bares que ficam em áreas residenciais seis da tarde. Acho que é tanta reclamação, o Pepino não sabe como resolver a situação, a gente depois, na segunda hora do jornal, vai até Londrina conversar sobre essa ideia, que, então, já que não chegou num consenso, a ideia da prefeitura que está arrepiando aí os cabelos dos empresários de bares e casas noturnas é fecha todo mundo às seis horas, agora 10h22.